TÉTRADES Olá pessoal, eu sou o Antônio e na aula de hoje a gente vai continuar falando de harmonia, especialmente ampliando aquilo que a gente já sabe. Com base no seu conhecimento de intervalos, tríades e tétrades, a gente vai construir tétrades a partir de cada nota de uma escala maior, ou seja, a gente vai construir o campo harmônico dessa escala, só que não mais em tríades, mas em tétrades. Por que isso é interessante? Porque é como se você saísse daqui para isso daqui. Você fala, opa, interessante, algo aqui se manteve, no entanto, cada um desses acordes tem muito mais informação sonora dentro dele. É uma sonoridade muito mais próxima da que vocês estão buscando, para os seus arranjos, para as suas composições e para as suas performances. É aquele grande acorde que a gente vai começar a falar das aberturas a partir da próxima aula. Então me acompanhe aqui escrevendo o campo harmônico em tétrades em uma escala maior. Lembre-se, vá dando pause no vídeo e fazendo suas anotações, porque é bastante informação. Primeira nota da minha escala de Dó maior. Terça, terça e mais uma terça. Que acorde é esse? É uma tríade de Dó maior, mais a sétima, que eu analiso em relação ao fundamental, Dó maior com sétima maior. Sobre a segunda nota. Terça, terça, terça. Que acorde é esse? Bom, eu tenho uma tríade de Dó menor, tercinha, terçona, com uma sétima menor, porque ela está um tom abaixo da minha oitava, que é fácil de eu analisar desse jeito. Dó menor com sétima menor. Pause o vídeo agora, faça os outros acordes e volte para ver se você fez igual a mim. Terceiro grau. Terça, terça, terça. Ou seja, terça, terça, sétima. Mi menor com sétima menor. Quarto grau. Tríade de Fá maior, com sétima maior. Ou seja, tétra de Fá maior com sétima maior. Quinto grau. Sol maior com sétima menor. Sexto grau. Lá menor com sétima menor. Sétimo grau. Si menor com a quinta diminuta e sétima menor. Se deu algum problema aí, corrija, entenda o porquê do seu erro e faça novamente o campo harmônico agora na tonalidade de Fá maior. Dê o pause, faça aí e vamos lá. Para você que deu o pause, então, primeiro acorde. Fá maior com sétima maior. Segundo acorde. Opa, não. Sol menor com sétima menor. Terceiro acorde. Lá menor com sétima menor. Quarto acorde. Se bemol maior com sétima maior. Quinto acorde. Opa, não. Lembra? Eu tenho si bemol nessa tonalidade. Dó maior com sétima menor. Próximo acorde. Sexto grau. Ré menor com sétima menor. Sétimo grau. Mi menor com quinta diminuta. E sétima menor. Meio diminuto. Muito bem. Se você errou, confira aí o porquê do seu erro, o porquê do seu engano. Deixe a sua dúvida nos comentários, nos fóruns de dúvidas, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. E até a próxima. E até a próxima.